Depois da Globo ter sido expulsa do evento do presidente Jair Bessias Bolsonaro lá em Campinas, na data de ontem, hoje a Daniela Lima passou mais uma vergonha. Primeiro, porque ela foi obrigada a dizer que o governo Lula já era. E mais, meus amigos, ela foi desmentida pelo seu próprio amigo de programa. Ou seja, o bicho tá pegando, a Daniela Lima só tá sofrendo. Dá uma olhada nisso daqui, meus amigos. Porque a Globo não tá mais conseguindo passar pano pro Lula. E mais, a própria Daniela Lima tá passando vergonha e tá sendo obrigada a falar que o Lula já era. Veja o que aconteceu nesse vídeo aqui primeiro, antes de você ver ela sendo humilhada pelo seu próprio amigo de programa. Olá, muito bom dia pra você que está conosco aqui no Conexão Globo News nesta quarta-feira, dia 29 de maio. Dia de ressaca, de choque de realidade. O governo Lula tomou uma surra ontem no Congresso Nacional. Câmara e Senado avaliavam vetos dele e de seu antecessor, Jair Bolsonaro. E aí, um resumo. O que o governo queria manter caiu. E o que ele queria derrubar ficou de pé. A proposta de manter a saidinha de presos apenas pra visitas familiares, por exemplo, foi derrubada com o apoio, acredite, de partidos que juntos têm mais de seis ministros no governo. Já a canetada de Bolsonaro, que acaba com a divulgação de fake news em massa, perdão, acaba com a punição da divulgação de fake news em massa nas eleições, o Planalto queria derrotar. Mas ela foi abençoada pelo Congresso. Hoje, líderes do governo amanheceram com gosto amargo na boca, falando até em reforma ministerial. Nas palavras de um apoiador de Lula, dois pontos, abro aspas, de que adianta ministro de partido que não segue o governo, fecho aspas. A oposição, por sua vez, amanheceu serelepe, celebrando. O governo está decaindo rapidamente e Haddad não tem mais coelho pra tirar da cartola. A fala é do senador Rogério Marinho, do PL. O que vem por aí, eu conto já já. O governo do Lula tomou uma surra, acordaram de ressaca. E nós, da oposição, acordamos serelepes. Ai, meu Deus do céu, Daniela Lima, você não se cansa de passar vergonha. Dá uma olhada aqui no que a Bárbara, do canal Te Atualizei, postou pra gente. E o Cesar Trale, que está escorregando na cauda longa da Daniela. Ou seja, literalmente, se esse processo, se esse projeto de lei das fake news passasse, a Daniela Lima ia ser a primeira a ficar cinco anos na cadeia, pelo tanto de baboseira e o tanto de mentira que ela fala. Você lembra daquela fala assim? Bolsonaro fugiu de barco quando a Polícia Federal chegou na casa dele em Angra dos Reis. Olha isso aqui. Diante dessa tragédia tão grande, tem um movimento que tem ganhado muito destaque no país. É o voluntariado. É esse espírito solidário que o brasileiro tem, que no momento que o bicho pega, as pessoas se ajudam. Eu sempre digo que o povo é o que mais ajuda com o próprio povo. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, pra dizer que quem tá salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários. São os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir pra você salvar esse termo, chama-se cauda longa pra quem estuda a internet, é civil salva civil. Ué, mas o que seu amigo acabou de falar? Que o que tá ganhando força, o que é a verdade, é que o civil tá salvando o civil. Eu vou pôr de novo, porque se a Daniela Lima chegar a assistir esse vídeo aqui, ela vai prestar atenção, vai falar, é, realmente, eu sou... Eu não vou nem falar. Diante dessa tragédia tão grande, tem um movimento que tem ganhado muito destaque no país. É o voluntariado. É esse espírito solidário, né, que o brasileiro tem, que no momento que o bicho pega, né, as pessoas se ajudam. Eu sempre digo que o povo é o que mais ajuda com o próprio povo. Ué, Daniela, parece que as coisas estão meio complicadas pra você. Olha os comentários, meus amigos. Ué, mas não era fake news? Tudo que foi dito não era fake news? Esse é, literalmente, o governo da ineficiência. Olha o que o Clark de Souza postou. Eu poderia assistir esse vídeo em um looping eterno. Olha isso daqui que o governo nosso já fez. Um rombo fiscal que bateu recorde de 1,043 trilhão em abril. 47% reprova o governo Lula, que eu tenho certeza que é muito mais do que isso. Números de casos de dengue ultrapassa já 5 milhões de pessoas no nosso país. A bancada do agro diz que o arroz com rótulo do governo é um abuso político. E entidades do varejo comemoram a taxação de compras de até 50 dólares. Pois é, tudo que o governo Lula queria era colocar, ó, no povo. Conseguiram, né? Conseguiram lindamente. Ações brasileiras dolarizadas atingem o menor nível. O Brasil está, literalmente, afundando. Que cauda longa, né? Que cauda longa. É o povo pelo povo, meus amigos. Tem muita gente revoltada com o que está acontecendo. E a Daniela Lima e esses amiguinhos da Rede Globo não conseguem mais passar pano para o governo atual. Pessoal, antes de continuar com os vídeos, com os temas aqui do canal, eu quero dizer para vocês que nós, eu me considero aqui uma pessoa privilegiada por ter 526 pessoas, 526 mil pessoas inscritas aqui no canal. Quando eu comecei esse canal, ele era um canal que eu comecei basicamente sem querer. Eu fui comentar a prisão do Oswaldo Eustáquio, comecei a falar mais coisas. E hoje, olha aqui, 526 mil pessoas. Muita gente me ajudou votando no prêmio do Ibeste. Eu fui indicado ali, fui pego de surpresa. Eu não sabia que eu estava concorrendo a influenciador de política. E hoje, meus amigos, depois da ajuda de todos vocês, eu estou em 13º. Olha que número mais safado. Eu vou pedir a ajuda de vocês para passar o Chico Pinheiro, para passar algumas pessoas comunistas que vocês conhecem, como Reinaldo Azevedo, Felipe Moura, Tiago dos Reis. Meus amigos, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo nada. Isso aqui não custa nada para vocês. Entrem no link que eu vou deixar aqui embaixo. Faça o seu login ali através do e-mail, do Hotmail, do jeito que você quiser. Clica nesse coraçãozinho e vote. Você pode votar todos os dias. Me ajude a passar esses comunistas aqui. Falta pouco. Ontem, com o vídeo que a gente postou aqui, eu fui o sétimo mais votado. Entra ali, deixa o seu voto. Vamos fazer bonito. Não vamos passar vergonha frente a esses esquerdistas como Daniela Lima, não. Pelo amor de Deus, eu não quero nada mais, nada menos, que só a sua ajuda para você votar nesse link que eu vou deixar para vocês aqui embaixo. Tem mais, tá? Depois da taxação do governinho Lula, o próprio AliExpress soltou uma nota, uma nota oficial expressando a sua preocupação com o impacto das taxações sobre os brasileiros de menor poder aquisitivo que dependem da plataforma como sua para adquirir itens essenciais, como roupa, eletrônico, artigos, blá, 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 blá. Traduzindo, o Brasil, hoje, hoje, tá? Ele é o país que mais cobre imposto e que mais bota no povo brasileiro, se é que você me entende. E o Lula está fazendo mais do que a sua parte taxando a galera, porque a gente já paga pouco imposto, né? Muito pouco imposto. Se você quiser que eu trago para você esse vídeo explicando sobre essa taxação, sobre a nota do AliExpress, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago isso aqui para vocês em primeira mão. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Espero que você consiga entrar lá e deixar o seu voto para eu passar ao Chico Pinheiro e alguns esquerdistas. E nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e tamo junto!